Salve minha gang, Felipe Antunes aqui e hoje no canal do CB Skate Shop o papo é sobre os, agora adivinha o modelo E pra você que também é apaixonado em novidades em tudo que tá saindo na CB Skate Shop, não deixe de fazer parte do grupo VIP Você que quer os pontos de desconto e ter o melhor preço, os melhores produtos, tem que fazer parte do grupo VIP Pra mais informações tem na descrição aqui embaixo, pra você entrar lá, fechou? Tamo junto! E hoje nada mais nada menos do que um Owls, mas de um modelo mais que especial O Owls 2K, modelo novo da marca também, muito bem feito, com cabedal em camurça e couro Inspirado nos boots dos anos 2000, a Owls trazendo mais um modelo pra você, gangueiro também Ou que gosta de um modelo mais robusto, né? No formato puff, trazendo esse design absurdo Sempre muito bonito, com a elegância de sempre, né? Valorize as marcas nacionais, a Owls tá há muito tempo de mercado Trazendo um dos melhores produtos nacionais pro skate e pro brasa Além disso, outra novidade No 2K, tá vindo já a palmilha circular ultra soft Apresentando já a qualidade e o conforto que a Owls já tem, alguns tem apresentado Só que mais macia ainda E deixando um detalhe muito interessante Os microfuros permitem uma ventilação muito melhor Então é um tênis pra você poder utilizar tanto na ferroiria do seu dia a dia, academia, trabalho Ou na sessão de skate, permitindo a ventilação do seu pé muito melhor Tanto que a língua deles também é feita em mesh Proporcionando essa ventilação E não deixando de falar sobre um detalhe muito interessante que vem do design Que temos um anjo em um camuflado furta-cor Nesse modelo branco E no preto tradicional Isso que não deixa de ser esclareante e iluminante E se você curtiu algum desses modelos Já está disponível na CB Skate Shop Você pode vir no link aqui embaixo na descrição Utilizar também o nosso cupom Pra ter o melhor preço E você que quer vender de perto É colocar aí pra ter certeza Que aqui que vai achar Você pode vir tanto na loja das físicas aqui em São Paulo Na rua Augusta 1936 Ou você de Fortaleza Lá no Shopping Aldeota Que vai ser muito bem recebido E vai ter a oportunidade de ver Curtiu o vídeo? Deixa aquele like Maroto pra gente E compartilha pra aquele teu amigo também A sua amiga que se amarra em estilo pump E nos boots dos anos 2000 Que ela vai gostar muito Vai te agradecer Fechou? Tamo junto Precisar de qualquer coisa Liga a CB Skate Shop Fé